Um influenciador com mais de 4 milhões de seguidores, está batendo perto de 5 milhões de seguidores, esse que aparece aqui na imagem, nesse momento ele é considerado foragido da justiça. Ele tem um mandado de prisão em aberto depois de um pedido do DHPP, uma investigação do DHPP, a doutora Magali, a doutora Ivalda. A gente não ouviu o Nino Abravanel, mas o advogado já mandou notas aqui para a nossa redação, garantindo que ele é inocente, ele e o irmão. De acordo com o DHPP, o irmão, esse é o Davis, que se apresenta na internet como Nino Abravanel. O irmão dele é o Dereck. De acordo com o DHPP, o Dereck é o autor dos disparos que matou o avô do assassino, vamos lá. O Dereck é o autor dos disparos que matou o assassino do avô desses dois meninos, dois jovens, 18 e 20 anos. Então o cara foi lá e espancou a pauladas o avô deles. Eles, de acordo com o DHPP, montaram ali uma emboscada para matar esse homem, para matar o assassino. O advogado jura que eles são inocentes. Eu acho que, diante dessa situação, eles deveriam se apresentar para dar a versão deles. O advogado está, nesse momento, na sede do Palácio da Polícia, onde funciona o DHPP, o Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo, está lá ao lado da Júlia Sarmento, o advogado que vai trazer a versão. Já mandou uma nota para cá, informando que a versão é de que eles são inocentes. Alega inocência. O DHPP afirma que eles são culpados. Traz ali elementos que mostram que eles estariam envolvidos nesse crime. Uma execução com 11 disparos perto de um terminal de ônibus na zona sul da capital paulista. A Júlia Sarmento está lá e vai conversar com o advogado. Primeira coisa que eu gostaria de saber, Júlia, você pode tocar a entrevista, mas eu gostaria de saber se há pretensão por parte de Nino Abravanel e do irmão dele, não sei se ele representa também o Dereck, que é irmão do Nino Abravanel, se há a intenção deles se apresentarem para a polícia e trazerem a versão deles para o DHPP. Lucas, a gente está aqui agora com o advogado dos dois irmãos, o Felipe Cassimiro, que está representando os dois. E ele veio até hoje aqui exatamente para conversar com os policiais, os delegados responsáveis pelo caso. Muito boa tarde, Felipe. Muito obrigada pela disposição de conversar com o Brasil Urgente. E a primeira pergunta que o Lucas fez é exatamente com relação a se há uma predisposição, foi combinado algo com a polícia de que eles possam se entregar, já que eles são considerados foragidos neste momento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Lucas, a defesa não descarta essa possibilidade, sendo bem sincero com todos vocês. O que vocês vieram hoje até aqui para conversar? Ontem a gente recebeu um documento que foi preparado pela defesa com relação a alguns pedidos, à justiça também ao delegado do caso, com relação à possibilidade do Nino prestar o depoimento, prestar esclarecimentos por videoconferência, e também com relação a algumas provas que, pela visão da defesa, precisariam ser descartadas. O que é que hoje, nessa conversa com o DHPP, foi trazido? Então, hoje a conversa tinha como escopo justamente aquele pedido que dizia a respeito à possibilidade de ser colhido o interrogatório dele por videoconferência. Os nossos argumentos, eles estão baseados não só no que é decidido pelos tribunais, mas a própria Polícia Federal adota essa metodologia. Mas, em uma conversa, uma conversa bem respeitosa entre as partes, até então, por hora, esse pedido fica indeferido, pelo menos foi o que foi antecipado para a defesa. O que foi, muitas pessoas se questionam, né, inclusive por eles estarem foragidos, serem considerados foragidos pela polícia, sobre a questão das redes sociais, né, o número de seguidores continua aumentando, a gente vê atualizações, eles continuam, o Nino continua atualizando essas redes sociais, mesmo sendo considerado foragido? Não, e é bom que isso fique muito claro, o Nino não está fazendo publicação alguma, nem o Nino, nem o Dereck. O que acontece, e todo mundo sabe, no Instagram há uma função de programação de publicação. Eu uso esse mecanismo. Então, muito possivelmente, se tratem, na verdade, de publicações já programadas, publicações que foram programadas antes mesmo da deflagração desse inquérito. Vou perguntar novamente para o senhor, pergunta que foi feita pelo Lucas, acho que é o que todo mundo quer saber neste momento. Há previsão de que eles se entreguem? Há alguma conversa com a polícia nesse sentido? Como que os dois se posicionam neste momento, já que eles são foragidos, né? Olha, existem diversos pedidos pendentes de deliberação na Justiça no que diz respeito à necessidade da prisão temporária. Como eu havia antecipado para vocês, a defesa não descarta a possibilidade de comparecimento espontâneo, porque desde o início a gente sempre deixou muito claro que o interesse da defesa, e sobretudo dos investigados, sempre foi colaborar. Tanto é verdade que antes mesmo da decretação da prisão temporária, lá no inquérito, os meninos haviam se colocado à disposição, informou o endereço, informou o número de telefone, mas nada obstante a isso, sobreveio a decisão que decretou a temporária. Enquanto não houver uma concepção, numa concepção, não, um desfecho desses pedidos, fica muito difícil a gente avançar essa questão envolvendo o comparecimento, mas, como eu antecipei, isso não é algo descartado. Com relação ao que foi dito, até pelo que foi falado, pela defesa desde o início, de que os dois são inocentes, pela dinâmica do crime, pelas imagens apresentadas, continua sendo mantido esse posicionamento? Eu mantenho a minha posição, na minha concepção, não há elementos suficientes para a gente compreendê-los como culpados, e eu falo, como advogado de defesa, o ônus da prova compete ao Estado, o Estado tem que produzir a prova, e eu, como advogado, não estou convencido que hajam provas irrefutáveis da participação dos meninos no crime do serial killer Tarcísio. Muito obrigada, advogado. Lucas, é com você. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, doutor. Lembrando que a vítima desse crime, o Tarcísio, é acusado de alguns crimes, ele responde por homicídio e estaria envolvido na violência e morte de uma mãe e filha, mas isso não ficou comprovado, mas ele é investigado, é apontado por esses crimes, e da mesma forma como o Nino e o Dereck são apontados pelo crime, pela morte do Tarcísio nesse momento, têm direito à defesa, alegam inocência, está aí o advogado sendo ouvido aqui no Brasil Urgente, trazendo a versão deles para esses crimes, o DHPP aponta. Os dois e outras quatro pessoas como envolvidas nesse crime. Seria o dono do carro, uma pessoa que ficou ali com o molheiro, apontando, olha, está chegando, não está vindo, isso de acordo com a investigação do DHPP. Teria havido uma reunião num restaurante para combinar detalhes desse crime. O advogado diz que isso não aconteceu, que os dois não têm participação nessa execução. Esse homem que foi morto com 11 tiros, muito obrigado, doutor Felipe Cassimiro, a Júlia Sarmento, que daqui a pouco volta com atualizações sobre esse caso. A gente espera o desfecho. Nino Abravanel permanece foragido nesse momento, junto com o irmão dele, o Dereck.